A palavra de vida eterna Palavra de vida eterna Do Evangelho de São João, capítulo 15 Versículos 18 a 21 Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos Se o mundo vos odeia Sabei que primeiro me odiou a mim Se fosseis do mundo O mundo gostaria Daquilo que lhe pertence Mas porque não sois do mundo Porque eu vos escolhi e apartei do mundo O mundo vos odeia Lembrai-vos daquilo que eu vos disse O servo não é maior do que o seu senhor Se me perseguiram a mim Também perseguirão a vós Se guardaram a minha palavra Também guardarão a vossa Tudo isso eles farão contra vós Por causa do meu nome Porque não conhecem aquele Que me enviou Querido irmão Querida irmã Jesus é extremamente realista Com seus discípulos Os da primeira hora E também todos nós Dizer que uma pessoa Vai acreditar no Evangelho E todo mundo vai concordar com ela É uma mistificação É uma mentira Dizer você não vai passar por dificuldades Não experimentará confrontos É um engano Se você faz a escolha da verdade e do bem Com toda certeza encontrará oposição No entanto Jesus assegura A presença do Espírito Santo Que nos conduz Toma conta de nós E nos dá a fortaleza E tudo isso ele passou E nós passamos juntamente com ele Justamente pela falta do conhecimento Do amor do Pai Nós experimentamos que existe esse Confronto tantas vezes doloroso Os campeões Que tiveram a vitória neste confronto São justamente os mártires Quando pensaram Que estavam acabando com eles Seu nome e a sua vida Sua vida junto de Deus E seu nome que atravessa os séculos Aqui nesta terra É palavra de vida eterna O que é 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 o que Tchau.